Música Em uma casa alugada no bairro Glória, na zona leste de Porto Alegre, um grupo de argentinos aproveita a Copa do Mundo no Brasil. A irmandade, a integração entre os povos, sem distinção, sem discriminação, sem as cores, de raça, todo mundo unido, comemorando, festejando a partir de uma bola de futebol. No local, a confraternização rola antes e depois dos jogos que acontecem na capital gaúcha. Entre uma carne e outra, os irmãos ressaltaram a semelhança entre a cultura argentina e a do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem muita similidade com a nossa vida, com a nossa forma de vida, da zona norte da Argentina. O churrasco, a gente amável, a gente cordial. O local escolhido virou palco para muita festa entre argentinos e brasileiros, servindo também para a aproximação entre os dois países. Eu amo o Rio Grande do Sul, que muito desconhecem que esse Estado gaúcho, missioneiro, jesuítico, é outra pátria dentro do Brasil. Nós estamos passando muito bem e nós vamos levar com muitos recuerdos a toda a gente, a todos os que nos rodearam e estiveram com nós. Nós estamos em casa.